Música Há foi na conferência em prensa e em Líbano, líder a Massa Tete, Estados Unidos da América na nação ocidental, Sir Nebe apoia Israel, tem que ir responsável o afuno contra a civil e a Gaza. Nós vamos fazer a política da América. A administração da América na nação ocidental, Sir Nebe apoia a entidade sionista, tem que ir responsável o total do massacre horrível no genocídio contra a minha povo e a Gaza. E o massacre é o hospital. Osama Hamdan Moss apoia o presidente de Egipto, nem a posição a tu rezeita deslocação cidadão palestina, sirã e russa e gaza. A questão da rua que Nebe tem que tem a tu prevenha deslocação, mas a posição da República Egipto com a ideia da filosofia deslocação. Nós vamos aproveitar a oportunidade de que o russa apoia a posição do povo e a união de que a fronteira árabe representa a proteção dos povos palestinos. A realidade é o que é o palestino. Obrigado. Presidente Egipto ATT ema atos ba'atu se rezeita cidadão palestina ato muda ba' Sinai, Sinai haneçam península montanhosa ideia Egipto.